Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos Minha trajetória É marcada por conquistais Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi meu chão Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto Me tranquei a acordar Só Tu podes me encontrar Pois Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no soculto Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus Para o canto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu sei que não estou só Não estou só Tu és o Deus Que me vê no oculto Tu és o Deus Que me vê no secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só 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 Mas peço que Tua presença Aumenta Aumenta Eu não estou Eu não estou Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Glória 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo Kadosh, Kadosh 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 Mais uma vez, Kadosh 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 O Senhor, Senhor, Senhor. Oh, 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 oh. Uma vez mais, oh, 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 oh. O Senhor, o Senhor, o Senhor. The gates from heaven only Quem já pensou? Quem já pensou? Pensou como sabes Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Glória, glória, glória de Deus Quem já pensou? Quem já pensou? No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Pensa em meu amor Onde eu te vei clamar Clamar, clamar, clamar Deus vem, Deus vem, Deus vem Glória, 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 glória Glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, glória, glória Aplausos Assim diz o Senhor Esse é o tempo de dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olham para mim, já julgando o meu final Esquecendo que o meu Deus é um Deus sobrenatural O Deus que dá valor A quem o mundo humilhou É o Deus que uma virada Em minha vida decretou Às vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece que aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra Tentando acertar E o nosso nome vira o alvo De quem quer acusar Mesmo machucados Temos que continuar Quem obedece que aqui embaixo Amanhã por cima vai estar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima Se passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar a missão, vai virar meu Deus, vai virar Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu, eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu, eu vou dar a volta por cima Chega de chorar, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição, eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, oh, Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui. Oh, 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 oh. Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui em Ti estou Eu sou Teu e Tu és meu Oh, desde aqui em Ti estou Oh, eu sou Teu e Tu és meu Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem Ele vem Eu amei Somente Dele, mas ninguém Se a Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Aja o que houver Aja o que houver, sempre será Deus Se Deus Se Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, Ele é Deus Continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus Independente da sua circunstância Levanta as suas mãos E adore sempre dizendo Deus É Deus Deus É Deus É Deus É Deus Deus É 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 Deus Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é de dizer Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou limite nas águas do mar Deu a altura certa Deu a altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôs a estrela a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez a abelha pra gente provar do mel Pintou de azul O nosso lindo céu Quando o sol vai A lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia Que mais um dia o Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar No seu amor Pois Deus está cuidando de mim Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar Em seu amor Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de tudo O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de tudo O seu amor O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial E faz com que eu me sinta especial E faz com que eu me sinta especial O exílio O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus O Deus que restaurou a sorte O Deus que restaurou a sorte O Deus que restaurou a sorte Em um carter O Deus que restaurou Em um marido de dor Pois Ele invadido Foi Por ondas de amor Até que se tornou O jardim fechado do Senhor Deixa Ele passear No seu interior Abre as janelas na alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar como quem sonha Outra vez O exílio já passou A canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte De se ama agora com você que está Descocer no seu olhar E deixa o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia É um novo dia Deus é com você O seu choro já passou Como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi Por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre as janelas na alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas águas para você, nem ouviu É inédito, você precisa crer Se suas águas molham o chão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Volte a ficar como quem sonha Outra vez Aleluia, aleluia Volte a sonhar Aleluia, aleluia, aleluia Volte a sonhar Aleluia, aleluia Volte a sonhar Abre as janelas na alma pra ver As coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito Você precisa ver Sua paz, a glória e a paixão Comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia Volte a ficar como quem sonha outra vez Como quem sonha outra vez Como quem sonha outra vez Santificação 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 Quando entrares na casa do Senhor, teu Deus Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que há em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não O som de todo o tempo, fora e dentro do tempo Pede ouro sempre, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona te consertar Do grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto Ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a tendência Céu ou inferno com a tua recompensa Do grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A moiva de Cristo é alvo como a neve Se hoje fosse o grande dia começando a vestir Só entra no céu quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Segue a paz com todos e a santificação Senhor, não ninguém verá o Senhor A trombeta tocou E agora quem ficou Vai procurar aqueles que Ele criticou O pastor sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Jerusalém Vão procurar nas igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia! E saiu a notícia Que o mundo não acreditou A igreja subiu Jesus voltou Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiai e orai O noivo logo vem Só entra no céu Satisfação 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 Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar A angústia me levar A angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar E sobre o trono estás Sempre reinarás É santo Deus Que jamais falhou Nunca falhará Nos ouvir Invocamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Com o Teu toque Vem nos restaurar Teu Espírito Vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Deus Perto Tu estás Nossa oração Responde Vem nos avivar Vem Com o Teu fogo Em nós Somos Volteu Nos ouvir Invocamos Tua presença aqui Tua glória Tua glória Tua glória Nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Com o Teu toque Vem nos restaurar Teu Espírito Vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Envocamos Tua presença aqui Tua glória nós vamos sentir Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Com o Teu poder Com o Teu poder Vem nos restaurar Teu Espírito Vem nos avivar Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Mostra o Teu poder Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia 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 Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia 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 Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia 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 Tua presença aqui Já podemos sentir Aleluia 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 Para o mundo você vale Aquilo que você tem É normal desconfiar Da aproximação de alguém A gente não quer ser ferido Mas às vezes tem que arriscar Todo ser carente necessita Se relacionar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo Que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento Para quem não quer errar Só Ele sabe muito bem Quem quer se aproximar Buscando a bênção mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno a se quebrar Para que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Entre a alma e o Espírito Deixa agora penetrar A verdade que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo Que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento Para quem não quer errar Só Ele sabe muito bem Quem quer se aproximar Buscando a bênção mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno a se quebrar Para que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Se você quebrar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida com as próprias mãos Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Morreu em seu lugar Quebra-me e faça de novo Derrama renovo em meu coração Molda-me, eu sou saudável Tu és o moleiro, estou em Tuas mãos Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me cura eu adoro Estou no processo E novo serei Enquanto me livre eu adoro Enquanto me restaura eu adoro Vaz abre em mim E vem me encher Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro se refez Minha essência perdida Em minhas fraquezas me deu outra vez Não sou mais vaso trincado Sou vaso montado Um vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Enquanto me refaz eu adoro Enquanto me refaz eu adoro Estou no processo Estou no processo E novo serei Enquanto me livre eu adoro Enquanto me restaura eu adoro Enquanto me refaz eu adoro Faz a ordem Vem me encher Sou um vaso que se quebrou As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Eu sou um vaso que se quebrou Com o vaso que se quebrou As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Minha essência perdida Em minhas fraquezas me deu outra vez Não sou mais vaso trincado Sou vaso montado Com vaso de glória As mãos do oleiro em mim Escreveu de novo Uma nova história Sou um vaso que se quebrou Mas na mão do oleiro Se refaz Com o vaso de novo Aleluia Escreveu de novo Ou seja Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Ansiando oferecer Algo de valor Pra alegrar teu coração Mais que uma canção eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor Do que os olhos podem ver Que queres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu A essência és tu, Jesus Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oh, 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 oh Imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto é digno Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tem é igual Cada flor Cada flor é o meu Mais que uma canção Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor Do que os olhos podem ver Que queres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és tu A essência és tu, Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Pois a essência és tu, Senhor A essência és tu, Jesus A essência és tu, Jesus Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muito mais do que palavras Meu amor eu quero expressar Na intimidade O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui Eu quero sentir Então direi Que és Senhor Tua verdade Reina sobre mim E cada vez Eu quero mais Tua santidade A me envolver Tu és tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Em teus braços descansar Cada dia quero mais Tua unção e o teu poder Quero mais Muito mais Em ti viver Muito mais do que palavras Meu amor eu quero expressar Na intimidade O meu coração deseja Tua presença gloriosa aqui Eu quero sentir Então direi Então direi Que és Senhor Tua verdade Reina sobre mim Reina sobre mim E cada vez Descansar Cada dia quero mais Tua unção e o teu poder Quero mais Muito mais Em ti viver Para sempre Reinarás Não há outro igual a ti Para sempre reinarás Não há outro igual a ti Para sempre reinarás Não há outro igual a ti Para sempre reinarás Não, não há, não, não há Outro igual a ti Jesus Tu és tudo o que eu preciso És o ar que eu respiro Em ti quero me lançar Em teus braços descansar Cada dia quero mais Tua unção e o teu poder Quero mais Muito mais Em ti viver Quero mais Muito mais Em ti viver Quero mais Muito mais Em ti viver Em ti viver Mãos como concha Que medem as águas do mar A terra é uma ilha pequena Diante do seu olhar Faz as estrelas Pra o encantar Faz as baleias Faz as baleias Seu nome adorar Faz todo o ser que respira Seu nome louvar E se ninguém se mover Faz as pedras clamarem Faz e desfaz Faz e desfaz Mas é pelo que é Que me atrai Fonte da fé Imensurável Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descanso os três arquitetos Imensurável Deus acessível Deus acessível Todo o ser que respira Todo o ser que respira Teu nome louvar E se ninguém se mover Faz as pedras Faz as pedras clamarem Faz e desfaz Faz e desfaz Mas é pelo que é Faz e desfaz Que me atrai Fonte da fé Imensurável Imensurável Indescritível Teu trono é o céu Descanso os três arquitetos Imensurável Imensurável Deus acessível Tão grande Tão grande Tu és E mesmo assim Amplitas Em mim Maior Que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontro avesso Pra compor um hino Que seja perfeito Pois não há defeito em ti Deus Que o infinito Que o infinito Que o infinito Que o infinito Eu não te resisto És meu universo Não encontro avesso Não encontro avesso Não encontro avesso Pra compor um hino Que o infinito Que seja perfeito Pois não há defeito Pois não há defeito em ti Imensurável Imensurável Indescritível Teu dono Teu dono é o céu Descansos Pensa que Deus Imensurável Imensurável Deus acessível Tão grande Vem Seu Deus Amém. 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 Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus É o suor, vai, ómega, nicho e fim É o suor que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus Não há outro, não há outro, não Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céus Tu és o ar, vai, ómega, nicho e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus És o ar, vai, ómega, nicho e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Alfa e ômega, nicho e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, nicho e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, nicho e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega, nicho e fim Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa e ômega Alfa e ômega, nicho e fim Alfa e ômega, nicho e fim É o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus 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 Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me testou Minha base é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar De sobreviver É adorar No meu arraial Em breve haverá Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Eu sinto o cheiro de vitória Eu sinto o cheiro de vitória no ar Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei Que Ele vai mandar Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo Ele me testou Minha base é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar E o de sobreviver É adorar No meu arraial Em breve haverá Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Eu sinto o cheiro de vitória no ar Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei Que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Já posso cantar Já posso cantar Já posso comemorar Há um cheiro de vitória no ar Há um cheiro de vitória no ar Bendito seja o Senhor Na terra, céu e mal Eu sinto o cheiro de vitória no ar Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista Em Deus eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória Há um cheiro de vitória Eu posso sentir aqui Há um cheiro de vitória Há um cheiro de vitória Eu posso sentir Eu sinto o cheiro de vitória No ar, gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida A vista em Deus Eu vou avançar Vou adorar Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei que Ele vai mandar Há um cheiro de vitória Ah... Imagine uma igreja, o Seu nome é Calvário Imagine um pastor, Ele mesmo é o pregador Imagine um altar, e em cima do altar Dois ladrões ao lado Dele E na hora da oferta, Ele mesmo é o sacrifício Imagine Ele olhando, procurando Seus discípulos Dois amigos que falaram, vou ao culto Sumir, sumir, sumir Ninguém tentou sequer uma canção Mas Ele foi a própria pregação O Seu corpo foi o pão, o Seu sangue foi o vinho Sozinho construiu, o único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o Seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão, o inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um sol O Seu corpo foi o pão O Seu sangue foi o vinho Sozinho construiu, o único caminhou No auge da carreira de Jesus Ele realizou um culto lá na cruz Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o Seu coração parou Assim pensaram, o mestre fracassou Mas ao terceiro dia o pregador voltou Por isso o culto do calvário nunca terminou O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão, o inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um sol Se eu lanço a mensagem da luz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cor Eu morro É por uma coroa Troca 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 O pregador voltou O culto não tem fim Ao brado do leão, o inferno se galou Se o dar se levantou E o adorou O silêncio nunca mais A cada dia a glória cresce mais E ainda será maior Quando finalmente a igreja E o céu forem um sol Se as ondas desse mar da vida, quiserem me afogar, em ti eu vou confiar, se no caminho há desertos tentando me parar, em ti eu vou confiar, se as ondas desse mar da vida, quiserem me afogar, em ti eu vou confiar, se no caminho há desertos tentando me parar, em ti eu vou confiar, se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei No teu grande amor, Senhor Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim, Senhor Meu Deus Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim, meu Deus Meu Deus, que amor é esse? Capaz de se entregar por mim, meu Deus Ah, ah, ah O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno, sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu, mana Que para o vento e aquieta o mar E sob a tua palavra posso descansar O vento sopra forte contra mim Frágil e pequeno, sei que sou As grandes ondas buscam me afundar Mas eu não vou Mas busco ouvir de novo a tua voz Que guarda em paz meu coração E sobre o grande mar vou prosseguir Fazendo essa oração Oh, 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 oh 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 E sob a Tua Palavra posso descansar Confio em Ti, Jesus Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, ó Deus Confio em Ti Confio em Ti, Senhor Confio em Ti, Senhor A Tua Palavra é fiel e nunca falha, Confio em Ti Tu, Tu és fiel, Confio em Ti Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu, mana Que para a aventura que é tão maior E sob a Tua Palavra, Deus, posso descansar Que abre as águas para eu passar Que faz descer do céu, que faz descer do céu, mana Que para a aventura que é tão maior E sob a Tua Palavra, posso descansar Posso descansar Posso descansar Que para a Tua Palavra, posso descansar Toda a terra se encherá Em toda cidade se ouvirá O som da graça de um Deus de amor Que se entregou Não há mais condenação Para os que estão firmados em Ti A Tua cruz me libertou E tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui comprado Justificado A Tua graça me alcançou De glória em glória Eu venho em vida Estou em Cristo Estou em Cristo Estou em Cristo E não há mais condenação Para os que estão firmados em Ti A Tua cruz me libertou E tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu fui comprado Justificado A Tua graça me alcançou Eu sou de glória em glória Eu venho em vida Estou em Cristo Estou em Cristo Em Cristo Estou em Cristo Estou em Cristo A palavra de Deus diz em Romanos 8.1 E agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Todos os que estão em Cristo são novas criaturas Se você está em Cristo há uma esperança Se você está em Cristo há um recomeço Se você está em Cristo existe perdão Se você está em Cristo a sua vida é nova Nova! Eu fui comprado, injustificado A tua graça me alcançou De glória em glória Eu fui me ensinar Estou em Cristo Estou em Cristo Eu fui me ensinar Eu fui me ensinar Em meio às lutas Darei o meu melhor Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Em meio às lutas Darei o meu melhor Não deixarei a cruz Não deixarei a minha cruz Senhor Jesus Teu amor É maior que toda dor Que eu possa sentir Senhor Jesus Quando o mundo enfrentar Eu vencerei por ti Senhor Jesus Me coloca de pé Se eu for medo Perder minha fé Senhor Jesus Faz tua paz Em meus olhos brilhar Não deixarei a minha cruz Não deixarei a minha cruz Em meio às lutas Não deixarei a minha cruz Senhor Jesus Senhor Jesus Me coloca de pé Me coloca de pé Se eu for medo Perder minha fé Perder minha fé Perder minha fé Senhor Jesus Faz tua paz Em meus olhos brilhar Faz tua paz Em meus olhos brilhar Em meus olhos brilhar Em meus olhos brilhar Mão Senhor Moldando segundo a tua vontade Aleluia Deus tem novo Para minha geração Deus é o leiro Somos barro em suas mãos E se cairmos pelo chão Ele não desiste, não Nos tornar um vaso mau É Sua intenção Ele é a casa de restauração Ele não descarta o meu coração Eu vou descer a casa do oleiro, vou É o tempo que Deus preparou Pra me fazer de novo Eu vou descer a casa do oleiro, vou Ficar no centro do Senhor Pra ser o vaso novo Morda, Senhor, minha geração Quebra, Senhor, minha geração Procura, Senhor, minha geração Com Teu fogo Vem com Teu fogo, Deus Deus tem renovo Para minha geração O Deus é o leiro Somos barro em Suas mãos E se cairmos pelo chão Ele não desiste, não Nos tornar um vaso novo É Sua intenção Ele é a casa de restauração Ele não descarta o meu coração Eu vou descer a casa do oleiro, vou É o tempo que Deus preparou Eu vou descer a casa do oleiro, vou Ficar no centro do Senhor Pra ser o vaso novo Molda, Senhor, minha geração Quebra, Senhor, minha geração Cura, Senhor, minha geração Com Teu fogo Molda, Senhor, minha geração Quebra, Senhor, minha geração Cura, Senhor, minha geração Com Teu fogo Molda, Senhor, minha geração Quebra, Senhor, minha geração Cura, Senhor, minha geração Com Teu fogo Molda, Senhor, minha geração Quebra, Senhor, minha geração Cura, Senhor, minha geração Com o Teu fogo Com o Teu fogo, meu Vem com o Teu fogo, meu Vem, meu Saiba de uma coisa, meu amado Você não está sozinho O Todo-Poderoso está com você Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor brilhará E sempre cuidará de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar E descansar E descansar E descansar E descansar Aleluia Se o mar se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração sentir que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Ou comece ver a luz do Senhor Brilhando a Teu favor Querido Levante as Suas mãos e declare O que eu vou ter de mim Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar Em Deus Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar Em Deus Levante as Suas mãos e declare O que eu vou ter de mim Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Faça subir o Teu som Adore Aquele que vive e reina pra todo sempre Aquele que pode fazer um milagre na Tua vida O Todo-Poderoso é o meu amigo Faça subir o Teu som Nada temerei Nada temerei Eu sei que não estou sozinho O Todo-Poderoso é o meu amigo Sua voz acalma o mar Faz milagre acontecer Posso crer E descansar Em Deus Não dá bem forte É Todo-Poderoso Deus Aleluia 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 Ninguém consegue o Seu poder subtrair Nem dividir o elo que me une a Ti Sei que o Senhor está somando a minha fé E quanto a minha história Uma estratégia é Pra mostrar quem és Sendo eu quem sou És a rocha e eu apenas Fragmentos do Senhor E não posso conter Essa força em mim Trago em mim a vida Dons, talentos que eu recebi Visão sem atitude Não passar de um sonho O sonho vira frustração Se a fé não for real Não vou pensar pequeno Se és um Deus tão grande E habitais em mim Habitais em mim Teus pensamentos são mais altos Do que os meus E é por isso que eu escolhi os teus Tu és o arco que projeta um fiel Solto a frente sem limites Lança-me para alcançar o céu Quebrei os meus padrões Desci toda o te ver O meu talento e a fé multipliquei Tu és o arco que projeta um fiel Solto a frente sem limites Lança-me para alcançar o céu Não posso ser mais o teu Né? Eu? 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 Não posso conter essa força em mim Trago em mim a vida, dons, talentos que eu recebi Visão sem atitude não passa de um sonho O sonho vira frustração se a fé não for real Não vou pensar pequeno se és um Deus tão grande E habitas em mim, habitas em mim Teus pensamentos são mais altos do que os meus E é por isso que eu escolhi os teus Tu és o arco que projeta o fiel Solto a flecha sem limites Lança-me para alcançar o céu Quebrei os meus patrões e sinto tão de vez O meu talento e a fé multipliquei Tu és o arco que projeta o fiel Solto a flecha sem limites Lança-me para alcançar o céu Do céu Tu és o arco que projeta o céu Do céu Não me seduz toda a glória do mundo Não me entrego a honra dos homens O que importa pra mim É ser teu amigo, Senhor Tua palavra em mim eu guardei Pra que não possa pecar contra Ti Se nos altares da terra eu subir O Teu nome eu glorificarei Os bons que eu recebi Talentos que há em mim São para Te adorar São para Te servir Tudo que eu pensar Tudo que eu fizer Será pra Te adorar Será pra Te servir Me aceita como uma oferta de amor Me aceita como uma oferta de amor Tua palavra em mim eu guardei Pra que não possa pecar contra Ti Se nos altares da terra eu subir O Teu nome eu glorificarei Os bons que eu recebi Os bons que eu recebi Talentos que há em mim São para Te adorar São para Te servir Tudo que eu pensar Tudo que eu fizer Será pra Te adorar Será pra Te servir Será pra Te servir Me aceita como uma oferta de amor Me aceita como uma oferta de amor Me aceita como uma oferta de amor Oh, 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 oh Aleluia! Escrevendo um texto que do céu Deus me viu Tua vida é como um livro tão profundo O tema é uma estratégia pra atrair o mundo Essa cruz que agora carregando está É pra alguém te ver e não parar de caminhar Quantas vezes no teu jet semania entrou Como fez o mestre e ali tomou Cale-se da morte pra viver pra Deus A via de sangue você escolheu Foi até o fim quando o pai se calou E se lembrou do dia em que Jesus falou Todavia é feita a sua vontade Você é uma carta que a cruz deixou Tua vida é uma carta Que Deus está lendo para o mundo ouvir Com letras de sangue escrita eu te remi Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Quantas vezes no teu jet semania entrou Como fez o mestre e ali tomou O cálice da morte pra viver pra Deus A via de sangue você escolheu Foi até o fim quando o pai se calou E se lembrou do dia em que Jesus falou Todavia é feita a sua vontade Você é uma carta que a cruz deixou Tua vida é uma carta que Deus está lendo Que Deus está lendo para o mundo ouvir Com letras de sangue Com letras de sangue escrita eu te remi Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Pintada em carne a nova aliança Foi escrita pelo sangue de Jesus E a caneta foi a cruz Tua vida é uma carta que Deus está lendo Para o mundo ouvir Com letras de sangue escrita eu te remi Quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final No Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Et adeus Abertura E Rave Não